A polícia militar prende o aluno suspeito de matar o coordenador dentro de uma escola em Águas Lindas de Goiás. Em um vídeo gravado pela PM, ele confessa o crime e diz que foi orientado a se esconder para sair do flagrante. Quem traz os detalhes é o repórter Lucilio Macedo. O estudante Anderson Silva, de 18 anos, suspeito de assassinar o coordenador do Colégio Estadual Machado de Assis, em Águas Lindas de Goiás, foi preso no sábado à tarde em uma fazenda de parentes de acordo com a polícia militar. A propriedade fica no município de Nova Roma, a 255 quilômetros do local do crime. O professor Bruno Pires de Oliveira, de 41 anos, foi morto com uma facada dentro da unidade de ensino. Para os policiais, o estudante confessou que foi orientado a fugir para sair do flagrante. Aqui ele tenta justificar o crime. O jovem foi preso pela polícia militar através de uma denúncia anônima. A justiça já decretou a prisão preventiva dele, ou seja, por tempo indeterminado. O governador Ronaldo Caiado decretou luta oficial por cinco dias. O corpo do professor foi velado no cemitério Campo da Esperança de Taguatinga, Distrito Federal. O enterro aconteceu no sábado à tarde. O aluno do nono ano teria cometido o crime porque não gostou de ser retirado de um programa esportivo e foi tirar satisfação com o professor. O inquérito policial será concluído no decorrer desta semana. Serão feitas outras oitivas pertinentes ao caso. A faca usada por Anderson foi emprestada por um amigo, outro aluno da escola, que desconhecia a intenção do autor de matar o professor. A faca foi abandonada próximo ao local do crime, mas foi localizada e apreendida. Anderson será indiciado por homicídio doloso consumado, qualificado, em virtude da motivação fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Pode receber uma pena de até 30 anos de prisão. Olha, o que é mais preocupante é que nossos educadores não podem, em hipótese alguma, ficarem tão expostos a tamanha violência. Por uma questão de funcionamento, de regulamento da escola, esse jovem simplesmente ficou aborrecido e matou um professor. Matou um coordenador de uma escola, se diz arrependido, mas isso é para se livrar da pena que vem por aí. Com certeza, porque ele acabou com a vida de um pai de família a facadas. Gente, o que é que passa na cabeça de um jovem desse de apenas 18 anos? Agora ele está arrependido, tá, mas ele planejou a morte, o assassinato desse professor. Pegou uma faca emprestada, organizou tudo, foi lá e tirou a vida de um pai de família, de um profissional. Não é isso? Agora, pense bem, o que está acontecendo com essas pessoas? Nós temos a informação de que esse menino não tem nem passagem pela polícia e de repente comete o pior crime de todos, que é tirar a vida de alguém, que é o homicídio. Gente, nós precisamos ter mais Deus no coração. A gente precisa entender que a vida é feita de problemas também e nós temos que resolver problemas. Agora, por conta de uma transferência, eu vou lá e tiro a vida de uma pessoa? E olha só, uma última informação é que nem os detentos lá de Águas Lindas admitiram a presença desse jovem na cela. Por isso, ele teve que ser transferido para o presídio de Valparaíso. 30 anos é pouco para ele.